Olha só que maravilha! Qualquer planta que você coloque nesse suporte vai ficar lindão! E eu costumo dizer que as minhas plantas, elas ficaram mais felizes depois que eu comecei a fazer macramê. A minha samambaia, ela ficou tão feliz e ela começou a dar mais folha e mais folha. Ela ficou linda dentro do macramê. Então, quem gosta de planta, é um casamento perfeito. Planta e macramê. Não tem erro, não tem erro. Quer dar um presente de macramê e que a pessoa vai ficar feliz, pode dar um suporte de planta que, olha... Ai, é uma alegria imensa quando a pessoa vir. Já leva com plantinha e tudo, tá bom? Os suportes de planta são presentes ideais pra você colocar ou dentro de casa, ou fora de casa, no escritório. Enfim, você pode usar aonde você quiser, até no banheiro. E isso fica lindo, fica lindo. Decora a tua casa e as plantas ficam ali, ó, uma alegria só. Decora a tua casa e as plantas ficam ali, ó, uma alegria só. Decora a tua casa e as plantas ficam ali, ó, uma alegria só. Decora a tua casa e as plantas ficam ali, ó, uma alegria só. Decora a tua casa e as plantas ficam ali, ó, uma alegria só. Decora a tua casa e as plantas ficam ali, ó, uma alegria só. Decora a tua casa e as plantas ficam ali, ó, uma alegria só. Obrigado.